E aí Come on man fight motherfucker noob Come on asshole Asshole, motherfucker Ele ta de capacete velho Asshole, motherfucker Asshole, bitch, motherfucker Come on Não pode ficar de capacete Acu de frango Oh, cagon, motherfucker, asshole Porra velho, se lascar a mão Olha cara, agora fudeu O gringo ta tomando pau de mim Vai abrir, vai tomar Oh, oh, ai não, ai não O gringo safado velho Aí é foda Aí deu de cuzão Mas morreu também, vai morrer também Ah, gringo safado Meu corpo O cara não morreu não velho O cara não morreu não velho O cara meteu o pé vagabundo Caraca Caraca, burra Ei, gringo motherfucker noob Tu vai achar um pedaço de hipoca e vai ver Desgramado Desgramado achou alguma ferramenta de tretar velho Olá, olá, olá Oh, mano, desculpe, 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 desculpe Não me matem Olá, olá, olá Olá, olá O que? 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 Também não? Não Ah, ok Ok Good bye, então levanta a mão aí que eu vou seguir o meu aí Good bye, man O Brasil tá feio, né? Levanta a mão aí Good bye Tchau, tchau Oh! We speak português, tchau, tchau Cara de pau Hey, man, please water, ok? Water Water Mas cara vai me matar, só pra ver Don't shoot, ok, man I'm friendly I'm new game Os caras dentro da delegacia, velho Tirar esse treco da mão, velho Opa Don't shoot, I'm friendly No, you're not I'm gonna blow your ass away if you come here I love Brazil Deu não, mano A 12 quando tá comigo essa 12 Ela não funciona desse jeito Que os caras, ela funciona bem, né? Que filha de uma mãe de uma arma, né? Ah, mano, agora já era Nossa, agora eu vou matar esses caras O machadão é o machadão, velho Ah, mano, e agora? Vai ficar um pouco escuro aí, galera Mas eu vou pegar esse machado na mão Vem, vem, vem Entrava, estrava, estrava Não, não Ah, matei, velho Matei e morri Nossa, matei os dois, velho Vou voltar lá, galera Me tem agora Caraca, vou voltar lá Vem cá, vem cá, vem cá Sou policial E agora? Fecha, fecha Mas não buga, não Porta maldita Porta maldita Porta maldita, velho De se fechar, não Quase que vou pra vala, velho Quase que eu vou pra vala Mentira, ficou a doze aqui ainda Galera, ficou tudo loot aqui, mano Lyca Boys Nossa, os caras morreram, velho Também GG pra nós GG pra nós Arruinou Tá bom, bora Tchau 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 Tchau